Agora sim vou fazer uma homenagem ao Almir, nosso negro gato. Eu sou um negro gato de arrepiar, essa minha história é mesmo te amargar. Só mesmo de um telhado, os outros desacatam. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Minha triste história vou lhe escutar e depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempos que eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Sete vidas tenho para viver, sete chances tenho para vencer. Mas se eu não comer, acabo num buraco. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam ver a pele para tamborim. A favor é a dor, desapareci no mato, não. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza, que me aconteceu. Eu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom e o bem cruel. Quanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu. Ela me conta, sem certeza, tudo o que viveu. E gostava de política em 1966. E hoje dança não frenética. Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração. Que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela, ao mesmo tempo, diz que tudo vai mudar. Porque ela vai ser o que quis inventando um lugar. Onde gente e natureza feliz vivam sempre em comunhão. Que tem muito ódio no coração. E a tigresa bossa mais do que o leão. As garras da velina me marcaram o coração. Mas as besteiras de menina que ela disse não. E eu corri pro violão. Lamento e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Muito bem. Oi. Oi. Muito obrigada a presença de todos vocês Obrigada, obrigada gente Muito obrigada Obrigada TV comunitária Obrigada a todos